Olá fazendeiro, olá fazendeira, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então gente, saiu, teve novidade para vocês aí, né, que talvez você chegou por aqui e está querendo trocar o e-mail da sua fazenda, você colocou aquele e-mail seu pessoal e não, não está dando certo esse e-mail chegando coisa ali nesse e-mail, quero colocar um e-mail separado, você já tem essa opção pessoal, sim, já tem essa opção, basta você estar clicando aqui nessa engrenadinha, né, como sempre, e você vai ali em conectado, você vai abrir essa aba e você vai estar clicando nessa engrenadinha ali de novo, está vendo ali a engrenadinha ali em cima do porquinho, do lado do porquinho ali tem a engrenadinha, essa aqui, ó, você clica nela e aqui vai ter a opção, está vendo aqui, ó, tem aqui, ó, Raidei Vários, embaixo tem ali, conectou-se com Raidei Vários, daí você vai clicar aqui em trocar de e-mail e vai perguntar se você tem acesso a esse e-mail, você só vai conseguir fazer essa troca se você tiver acesso a esse e-mail, por quê? Porque quando você clicar em sim, ele vai mandar um código, né, você vai ter o processo, ele vai mandar um código para você e você vai estar colocando esse código, depois confirmar o código bonitinho, maravilhoso, e aí ele vai estar pedindo para você o novo e-mail, lembrando que ele necessita enviar esse código para estar reconhecendo se realmente você é dono da conta, se você tem a conta, tudo bonitinho e maravilhoso. E aí, gostaram da novidade? Comenta aí. Fui! E aí, gostaram! E aí, gostaram!